Galvanômetros Hoje eu vou mostrar rapidinho como é que faz para a gente medir a corrente máxima de operação de um galvanômetro. Eu estou com 3 galvanômetros diferentes aqui. Todos eles são de rádio PX. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer, você vai pegar a sua fonte de bancada. 5 miliamperes. Mas, atenção, nós vamos zerar. Ok, então já estou com o positivo conectado deste lado, negativo do outro. E eu vou começar a energizar o galvanômetro. Usando a fonte de alimentação. 10 milivolts. 20 milivolts. Vai vendo aí que ele vai subindo, ó. Vou subindo, tá? 70, 80. 80 milivolts. Já estamos aí quase na metade ou na metade. Vamos zoom aqui. 90, 100. Vamos subindo um pouco mais. 130. Chega até o fundo de escala. Tá aí. 190 milivolts. Ok? Então, já sabemos que a tensão necessária para chegar ao final de escala deste galvanômetro aqui é 190 milivolts. Agora, com um multímetro, eu vou medir a resistência deste galvanômetro, ok? Eu ligo o multímetro para medir a resistência. 403 ohms, mais ou menos. 403. Então, agora nós vamos aplicar a lei de ohms. que para encontrar a corrente, os microamperes da capacidade deste galvanômetro, seria então corrente igual à tensão sobre resistência. Então, vamos calcular. O que a gente tinha de tensão era 190 milivolts, né? Então, é ponto 190, o zero é, não conta muito aí, mas tudo bem, 190, dividido por 403 ohms. O resultado. O resultado. 471 microamperes é o resultado. O resultado. Uma calculadora de mão também, a gente pode calcular a mesma coisa. que a gente pode calcular a mesma coisa. São 1,190, sobre 403 ohms. O resultado está aqui, 471. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até breve. O resultado é o vídeo. O resultado. É o resultado. O resultado. O resultado é o resultado. Abertura